E aí galera, tudo bem? Estou para mais uma Não sei o que eu fiz isso Então bora lá, mais uma live de Fortnite Bora lá, mais uma live de Fortnite Bora lá, mais uma live de Fortnite Eu vou colocar aqui no celular para ver os comentários de vocês Fica aí que eu acho que vocês vão me pegar embora E se vocês tiverem que vai me pegar aí Para pegar pessoas Bom, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos começar agora oi 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 o Gente, pode mandar comentários Ajeitar o microfone aqui Agora acabou Ajeitar o microfone 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 Pegar um pouquinho de material, peguei isso, ó. Fazer um escarro para eu arrumar ele. Vou fazer aqui, ó. Consegui. Deixa eu ver se uma construção de escada tá bom. É, até que tá. Fala aí quem tá aí. Fala aí quem tá aí. Fala aí quem tá vendo aí o live que eu vou mandar um salve, tá? Quem quiser salve, só comenta salve aí que eu vou mandar. É, eu tô com 12. Junto com 12. Ai que susto do caramba. Vamos lá ver aqui. Tchau. 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 E se você pergunta onde eu faço, faça pelo Streamlabs. Parece que tô fazendo animation de graça, mas é um ótimo pra gravar, fazer live. Também grava vídeo, então pode esperar que daqui a um tempo eu vou ter um vídeo de Fortnite. Na verdade vai ter mais, né, que eu já postei um. Peguei aqui. É, parece que tem carinho por aqui, não. Ah, tem. Nó sem de dano. Já foi sem de dano. Hum, o cara tá mortinho. Matou ele. É, quase morri, mas não sei o que. Agora um tiro que eu... Ah, que beleza. Que beleza. Ah, obrigado cara. Toca aqui. Valeu, obrigado. Toma esse tiro na cabeça. Ah, o cara tá construindo e não tá fazendo nada. Boa, mataram ele já. Pronto. Ótimo. Ótimo. Maravilha. Acabou o material. O cara marcou no meio do nada. Batei de novo. É, o cara tá achando que é um poderoso. Agora eu morri. É, eu vou tentar dar um scope nessa partida. Então... Tem um cara... Ah, não. Olha isso. Tinha um cara aqui, ó. Tinha um cara lá em cima da... do trinta ou nem. Baixa um pouco... O meu... 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 Toma esse balzinta na cabeça. Ah, meu de... O meu... O meu... Isso cara não pode nem... Fica a minha atirando. Ah! Muito sem material Ah não, eu ia riscar a palha de costa Vem, você vai ficar aí em cima Como o senhor não disse, quer ver? Agora o cara vai pegar pro costa, quer ver? Pronto Eu preciso ficar e matar, mas não Sobreviver Ah aaaaaaaaah correu, entra to ficando bravo Alô, o que é isso? ai ta vendo? do nada tem um cara do seu lado Deus do nada Só invadir Não, isso é sério Vou tentar pegar aquele negócio Eu tô nível 74 Eu tenho 5 já E ai Games Royal Parece não Ah não, o cara rouba meu kill Ah não, esse cara é sério Não, esse cara não consegue fazer kill Rouba kill Agora eu tô... Não tá vendo ela parece um cara Tô fazendo xing junto com o cara O cara vai e mete Rouba aqui o do amiguinho Que isso é chato O amiguinho tem muito carinho também Maravilha Maravilha Beleza O cara se doou praticamente Pronto Agora eu peguei uma chuca Agora o cara se vim pra cá Vai morrer Vou acertar Vou acertar Vamos ficar ali aqui Vem 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 Tá com medinho Fica com medo Fica com medo Ganhando Vem O cara fica com medo Eu quero ficar roubando aqui NOSSAF Ai, se vai esgata, vai esgata. É legal, mas eu quero pela que está pulsando, esse aqui. Uma dupla agora, vou descansar um pouquinho aqui, enquanto vai pareando, vou passando aqui no Instagram, vou me estressar um pouquinho, eu fiquei estressado pra caramba agora, eu quero ver o que eu estou fazendo, eu quero ver o que eu estou fazendo, eu quero ver o que aqui é um cara índio, quer ver? Alô? Quer ver que é da linda? Alô? 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 oi 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 ai meu deus, ainda não vou tentar agora briga de arcão oi oi me damos para se a normal a normal se a normal é oi E aí Oh, mas isso Que graças Que graças Que graças Então Opa, vai dar copyright Meu Deus Não, 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 não Gente, quase Eu vou ter as copia da copyright Meu Deus Meu Deus Meu Deus, não dá copyright Obrigado. Obrigado. Não posso deixar por mim falar? Não me diga. Ah, beleza. É, dá oi aí pra lá aí. Eu não falo, é oi, é oi, é oi. Como é que eu sou? Olá. Cara espanhol? É o computador. É que não é o espanhol. Esse que invadindo o servidor brasileiro, irrita. Não, é sério, eles podem jogar, mas... Esse tem o servidor deles, por que eles não querem jogar no Brasil? Aqui. Nossa, a squad já tá... Super top. Manda um convite aí. Eu não sei. Sabe o que? Você começa a jogar quando? Você começa a jogar quando? Ah, tá bom, tá bom. A gente vai tentar chegar no nível 80. 50. 50. 50. Ah, tá bom, tá bom. Ah, gente. Ficamos se vendo. Não tem mais ninguém na live. Essa foi a live. Espero que vocês tenham gostado de novo. Essa foi a live. Até a próxima. Falou.